E agora é que vai, não é? Vai cada um para o seu lado. Isto agora não há amigos, não há regras. É essa a nossa tática sempre. Vai cada um para o seu lado. E depois a gente encontra-se de um lado qualquer. Depois a gente arranja a maneira de se encontrar. É mais ou menos isso. É isso aí. Só pintei uma vez. O quê? Isto. Foi? É. E correu bem? Não. Mas quero um azul, pá. Onde é que anda um azul? É pá, vê lá isso. Abre os olhos. Branquinho. Abre os olhos, pá. Branco também é importante, ó Nelo. Branco é muito importante, é. Vou dar profundidade. Olha, sabes onde é que se está bem? Aonde? É no campo. Sabias? Pelo menos eu não me queixo. Quer dizer, agora com esta abelha a vir aqui direito a mim. Vamos lá ver se eu não me foda daquela teoria de não se fazer mal às abelhas. Ó Nelo, cuidado. Porque se ela vier direito a mim, vier picar, o que é que eu faço? 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 Não faço nada? Levo com a farpa aí, pronto. E aguento com a dor. Só para ela plantar aí umas merdas. Se calhar é isso que tem que ser, não é? A ver se eu estou atento ao que estás a fazer, não é? Eu estou a fazer como os vejos. Então, faz como tu os vees e eu faço como eu te vejo. E pode ser que a gente consiga fazer alguma merda daqui. Começámos com uma cor bonita, hein? E essa cor é polémica, sabes? Saiu daqui uma cor polémica. Cor de rosa para meninas. Pronto. Pronto. Isso é verdade. Um gajo que gosta de cor de rosa e o caralho, fodeu-se. Não, não, tem que andar a escondidas. A comprar coisas de cor de rosa para ter lá no quarto só pode usar quando não têm convidados. É para não passar por não sei o quê. É uma estupidez, é logo um rótulozinho. Pronto. É mais fácil assim, não é? Não te enganes, não vais pintar com isso. Vou pintar com isto, vou pintar com isto. Mas era isso que eu estava a tentar dizer, estás a ver? Vou assim, senhor. Pinta quase sempre, porque és um bocado do contra. Se eu disser, ah, não faças isso, tu vais fazer. E olha, consegui um objeto e foi cumprido. Espera aí, deixa-me só ver uma coisa. Queres que olhe para onde não? Olha assim, perfil. Isso, isso. Exatamente. Mas olha que eu mexo-me um bocado, sabes? Esta cena do pescoço. Já vejo o meu pescoço? Olha, eu ia chumbando na carta quando tirei o exame de... Condição. E eu chumbando por causa dessa. O que tenho problema? Motores. No pescoço. Olha que isso não é para estragar. Oh, senhor, isso não é para estragar que eu estou a ouvir barulhos que não gostam. Eu acho que não estou a estragar. Mas a cena é que isto não é um pintor, não é? Não é bem um pintor. Isto não é bem um pintor. É coisa para ter relevo e tudo, não é? É, é. Mas, de mim, depender. Pintamos o que estamos a sentir, não é? É. Eu acho que é a cena. Não é o que estás a ver. Caga na visão. É o que estivesse para aí. Pô, manda, manda para aí, pronto. Depois a gente para ali e dá e vê o que é que dá. Se dá ou não. A gente vê que por esse tipo de jogo é que vai jogar. Isso, estou a gostar desse som, caralho. É essa merda mesmo que eu estava... Estás a ler os meus pensamentos, meu? Isso, pá. Está bom já? Olha, Nel, não sei o que é que está, mas está. Posso ir aí um bocadinho? Está o que eu acho. Até agora está o que eu acho. Posso ir só e ver? Ainda agora chegámos, não é? Eu sei, mas posso só dar aí uma voltinha nesse carrossel da aldeia. Aqui é este carrossel porque eu preciso de pegar um cigarrinho. Nunca tinha sido modelo, ouviste? De nada? Não. Mas eu digo-te uma merda. Nunca fui exemplo. Eu só não olhei muito para ti ainda porque eu conheço... Estás a ver? Tenho essa imagem, raramente eu me esqueço dessa imagem. Mas já agora não te mexes um bocadinho só para eu ver. Isso. Está, está. É isso? Está. Ok. Olha aí, me mexes agora. Isso. Ai, ai. O que é que achaste? Ora bem. O que é que achaste aí disso? Acho que estou a perceber aqui. Estás? Estás a ver assim? Ah, pois estou. Ah, pois estou. Este caminho vai dar onde? Olha, queres que eu te seja sincero? É para cima, não é? Não faço sentido, não é? É sempre a subir este cabrão. Olha, eu não estava nada à espera disto. Não queres dizer aí uma das suas frases? Hã? Posso te tentar? Enquanto eu estou aqui a cuspir fogo, sozinho. E tu te achaste a cagar de que queres é pintar, não é? Quer dizer, eu estou aí a pintar e me mando umas franachas. E tu? E eu estou aqui, não é? Para falar de tudo e mais alguma coisa, já não há mais nada para falar. Estou-me a faltar recursos, caralho. Não queria ir para as pedras, meu. Hã? Tu és bom de saliva, meu. Eu sei, mas eu não queria ir agora começar a falar aí do cascalho e o caralho. Isto agora é a hora dos passarinhos voltarem a casa. Passaram o dia todo a apanhar minhocas e cenas para comer. Já tem a família toda tratada. Agora, menininho e cama. Sabia? Porque eles acordam cedo para caralho. Porque as minhocas andam bem à noite, mas deitam-se tarde. E os passarinhos acordam cedo para apanhar as minhocas. E para dar a comer as bebés. Pardalito. Pinta-se aluguzito. Melrite. Oh, não. Sabes uma coisa? Eu entusiasmei-me para aqui. Só te comecei a ouvir para aí a meio da conversa. Foi. Então vais ver o que é que eu disse. Olha, muita substância que saiu agora daqui. Muita substância. Acho que vais ficar assim. Epá! Este gajo era mesmo isto que eu precisava ouvir. E o embarque? Entra para aqui, meu. Não entras? Entusiasme, pá. Deixa cá ver então. Ainda cá a ver isto. Bora. Ainda cá a ver isto. Vos lá então. Passa para cá a massa. Este. A gente nunca vai dizer um ao outro, não é? Nada. 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 Tem um aviãozinho e o caralho. Andai Alguém. Já estás com tinta na boca como pá? Meu, isto faz parte. Não vou limpar. Acho que isto faz parte da cena. Ai ai. Acho que está. Está? Está para já. Está para já? Vamos ao intervalo. Vamos ao intervalo. Muda de equipas. Temos que arrepiar caminho, pá. Isto a mata é muito giro, mas é de dia. Mas é de dia, né? Esta à noite não é muito giro, pá. Não é? Não é porque não vejo nada, caralho. Estou a lua indo por cima. Não há a lua. Ah, está cheinha. Está cheíssima. Pois, não percebo nada dessa merda. Mais uma coisa que eu não percebo. Não percebo nada, mas vi. Eu também. Eu também vi. Eu também vi. Eu também vi. Só que pronto, não ficava bem na piada, não é? Na piada sem graça. Não ficava bem nesta piada sem graça, caralho. Não. Eu tenho que fazer aqui uma pedica daqueles que vêm daqui, deste. E tu interrompes-me essa merda. Não entras na cena, caralho. Ainda bem. Porque senão era uma grande merda de piada. E assim a gente mete-me na mesma. Porque está aqui a explicação. E o arrependimento. In loco. Arrependi-me logo. À segunda palavra já me estava arrependido. Porque está a lua cheia, caralho. Pois está. E bem cheia. Está toda cheia. Borda d'água. Borda d'água é tudo. Borda d'água é tudo, meu. Borda d'água. Não se é dado o devido valor ao borda d'água. Devia ser obrigatório comprar o borda d'água. E explicar às crianças. Exatamente. Não é? Olha o mal. Vejam lá isto. Não é a grande cena, mas vai-vos ajudar em alguma merda. Marés, luas. Nós explicamos qual é a cena. Qual é a quema na altura para plantar não sei o quê. Estás a ver? Olha aqui. Olha aqui esta solução. Mas fala baixo. Ninguém pode ouvir. Qualquer dia temos pessoas a querer nos matar. Não fale-se dessa merda alto. Caralho que o outro gajo que aventou o carro a andar à água, levou logo com um tiro na tromba, pá. Foi? Pois foi. E não sei o quê. Um carro cá na água. E logo eles lá. Eu bebi logo. Cagla-te com isso. Andas com o teu água. Guarda o batinho. Ganhas dinheiro para o caralho. Vais ali abaixo ao mar. Tu nunca mais te vai falar. E fica para ti. E... Porque vai te acabar. E acabou mal. Acabou mal para ele. Pessimamente mal. E esses planos do carro a água. Nunca mais te vai falar. Ai ai. Esquece isso. Não, não, não. Tem aqui muito trole para vender. Até agora vem este. Não, que os oceanos têm pouca água. Porque eles são capazes de dar essa merda. E o pessoal papa essa merda. Ai ai. Vai chegar lá não temos nada para mostrar a ninguém. Não vamos meter isto, caralho. Isto das políticas pá. Então nós queremos é fazer amigos e vamos a cá andar aqui a fazer inimigos por todo lado. Caga lá nisso. Vamos para lá. Olha as senhoras de xil-rear agora de desenfriado que agora aqui temos. O que é que se passa aqui meu? Eles adoram esta hora vá. Ah eu vou chegar a casa e estão a falar com o pessoal que está em casa não é? Com a mulher. Chegar a casa. Pois a mulher já lá deve estar e o caralho. Meter o casaco no bengaleiro. Sim. E olha. Olha para eles a cumprimentar. Cabra. Olha pê. Estás a ouvir algum xil-rear triste? Nada. Estão todos a xil-rear contentes. E não precisaram do ninho. E minhocas. Dá-me um jeito do caralho. É eles. A ver não dá jeito nenhum. Mas eles uma minhocazinha por dia. Mais. Tem que ser mais. Aquilo é a gente de... A gente de alimento. Muito alimento. E são muitos lá em casa geralmente. São muitos. Pois é isso. Eu não percebo nada desta merda. Como de nada. Nem de luz. Nem do caralho. Mas isto se calhar é a altura do ano onde estão a nascer os canirinhos. É a primavera. Sente-se aqui uma alegria no ar do caraças. É capaz de ser por causa da primavera. É da primavera. E depois as andrinhas. Depois eles tudo aí. E lá vem a andrinha. As andrinhas por acaso é um daqueles animais que não estão para explicar. O que é que se passa? Aquela... A ver se a gente aproveita agora esta só da primavera. A aerodinâmica de uma merda dessas. Da andrinha. Porra. E aquelas razias que fazem um gajo. Às vezes um gajo vai na bicicleta e vêm elas direito a ti. Mas elas fazem sempre o mesmo movimento. Estás a ver? Não sei porquê. Se estão a curtir a cena delas. Ou se aquilo é para... É a gozar. É a gozar não é? Vêm-se direito a ti e depois mandam-se assim para cima. É. Para ver a reação. É. Porque sabes que é que elas fazem isso? Porque podem. Porque são aerodinâmicas para caralho. Ou fazem lá uma cena qualquer assim com o peito e dizem o quê? E vêm elas para cima. De verdade. Às vezes te fazem mal as contas. Principalmente em carros. Vai chegar a casa toda pintada. Vai chegar a casa toda pintada. Vai chegar a casa toda pintada. Parece um palhaço. Onde é que ele foi? Desta vez que vêm uma cara... Veio tudo. De que circo é que ele veio, meu? Não devia ser um bocado mais quadrado. Ficou-se sem quadrar nesta merda. Opa, eu já pensei nisso. No sentido de... Não, não. Vamos, não sei. Por ali. Foda-se. Eu já fui ali, meu. Eu fui ali aquilo é. Às vezes não fui. Às vezes não preciso de lá ir. Fui ali. Tem cenas e o caralho. Mas então aí, Paulo? Tá. Sim. É isso, mano. Vá, Paulo. E pelo menos deixaste a carrinha, não foi? Foi. Não vais vento a andar aqui a fazer caminhadas desnecessárias, carregadas até ao... Até ao... À cabeça, pá. Vamos andar em... Pareço que precisamos os tontinhos a carregar merdas, caralho. Trouxestes o teu contrapé... Contrapassos. Contrapassos. Trouxe. Pois. É lá. Estás farto de ir a andar de um lado para o outro, pá. Tu hoje vais fazer bué passos, já. Pois. Mas eu ando a fazer poucos, pá. Quanto é que andas a fazer, mais ou menos? Três, quatro mil. Isso não é nada, mano. Pois não é. Olha, tira a aplicação. Quem é que tem uma aplicação de contar passos de chapazes? Três mil passos por dia. Caga nisso, não é? É tipo, caga nisso. É a minha taxa de prejudicar psicologicamente. Foda-se. Não é nada. Mas é a minha vida, né? A vida que eu levo. Mesmo assim, já viste? Ali dentro de casa. Mas olha... Só aí do estúdio para... O que é que este camarada amigo te vai dizer? Tiras uma hora por dia para fazer uma caminhada qualquer. Que tu eu não andei a fazê-las. E depois o resto é só o creche e andas lá pelo... O que é que é uma hora de dia? Eu andei a fazê-las, então eu não tenho jeito nenhum para aquilo. Não tenho jeito para andar, não é? Dói-me as costas todas, os joelhos... Não tenho jeito para andar. Bora lá, pegando a ver. Ai, agora é que vai? Já estou tudo a gravar? Está tudo a andar. Bora, bora. Bora, bora. Está tudo a andar. Bora, bora. Bora, bora. Isto deve ter também... Sabes aqui muito. Oh, meu. Olá. Mas que som foi este, meu? Um alce? Eu estou a mandar para aqui alces, meu. Não ouviste? Não ouviste? Isto era um som de um alce, pá. Ai, o que é aralho? Se não sai dali um alce a galopar direito a nós, eu caguei no resto. É tudo muito bonito, tudo muito bonito. Mas eu caguei para ti. E parti primeiro, principalmente. Que eu corro mais do que tu. Não sei se sabes disso. Caguei para ti, meu. Um alce é coisa para nos foder os dois aqui. De uma maneira irrecuperável, pá. Depois pintar só se fosse com a boca, meu. Micelinho na boca e a mandarem umas pinceladas. Um alce. Olha, olha. O cabrão desses insetos. Ainda também estamos para descobrir todos para que é que esses cabrões servem. E servem para alguma coisa. Calma, não é? Preciso começar logo tudo. Ah, é para isto e para aquilo. Eu sei que as pessoas sabem coisas. Mas pronto. Mais inconvenientes do que difíceis. Não é? Cagar para mim de alta, hein? Onde é que eu já não vi isto? Eu já vi isto em algum lado, caralho. Eu aqui a falar e o caralho para nada. Isto é tipo dois monólogos que nós vamos ter aqui. Dois gajos a falar com eles próprios. Enquanto o outro está ali. E acho muito bem que seja isso que vai ser o nosso... Este... Este nosso novo episódio, piloto. E sabes porque é que os cães estão a ladrar? É porque isto é a hora de jantar. Sabias? Eles ficam todos contentes nesta hora, pá. Pelo menos os meus ficam. Felicidade do queiraça. Só por comer aquela meia esparguete com carne, pá. Muitas vezes. Se visse a felicidade com que eles ficam. Quando te dão um esparguete com carne, como é que tu reages? É pá, eu adoro. Adoras, mas não andas para lá aos saltos. E... E... Felicíssimo na vida, não é? Fazer brincadeiras com pedras e com ossos e não sei o quê. Não. Sentes-te e comes. Sim. E é bom, não é? Agora os cães ficam mesmo... Tipo, é a melhor coisa que alguma vez lhe aconteceu na vida. Todos os dias. Não é? Uma grande lição. Eita cá, esparguete com... Com carne. Foda-se. Quem me dera a mim ficar assim só por causa de esparguete com carne? Foda-se. Todos os dias comia esparguete com carne, pá. Ah, pois comia era hidratos para caralho, não me ia fazer bem, para a circulação e não sei o quê. Mas olha a felicidade que eu tinha. Ai, e lá vem o... E lá vem o Nel. Com o seu sorriso de esparguete com carne. Mas não, foda-se. Não, se fosse assim fácil... Não, não tínhamos nós que vir para a mata. E lá vem o Nel. Não, não, não tínhamos nós queira ser um peito. Queira ser um peito. Não, não são peito. Mas não, foda-se. Aqui tem uma pesquisa de queira nós que fiz a peito. Queira ser uma pesquisa. Se fosse assim fácil. Não, foda-se. E aí, depois, quando vai tirar da maquina, Amém.